Olá Ticolores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre quais jogadores que foram pro rival Ou pro náutico ou pro esporte Então deixa seu like, se inscreva e para com o vídeo Então galerinha, o Santa Cruz Teve alguns jogadores que vieram dos seus rivais Como Henrique Águila, que pouca gente vai se lembrar E Júlio César, que veio na troca contra o Tiago Cardoso Que é o primeiro da nossa lista Tiago Cardoso, ídolo coral, paredão Caçador de torcedor do esporte Saiu no Santa Cruz em 2017 pra ir pro náutico No qual eu acho que foi uma troca Com o Júlio César, porque o Júlio César veio E o Tiago Cardoso foi Então pra mim eu acho que foi uma troca Troca que na minha opinião Foi a pior troca do Santa Cruz Porque assim que o Tiago Cardoso saiu O time começou a deslanchar Foi parceria em si E só voltou no ano passado No qual nem jogou nenhum jogo Por conta de uma lesão no joelho No qual ele não conseguia se recuperar E tampouco Pôs fim na sua carreira Infelizmente Eu juro, gente Que queria ver ele pelo menos dando um jogo No qual a sua despedida O Júlio César foi no jogo contra o Bahia Outro jogador que também foi pro rival É o zagueiro William Alves Hoje ficou Ele Teve uma passagem curta pelo Nautico Acho que de um ano Mas foi também um jogador Que foi para o rival E partindo pro terceiro Da nossa lista Podemos encontrar Sabe quem? Sabe quem? Você deixando seu like Isso mesmo Deixe o like Se inscreva Para eu continuar postando vídeo Cada vez mais Mas o terceiro O terceiro Foi o goleiro Anderson Goleiro Tipo Fui na temporada maravilhosa De 2019 Mesmo tomando um pouco de coisa a mais Ele fechou Realmente o gol Chamou a interesse de Chapecoense Ceará Se desfile pro Atlético Num final de seu empésimo E no ano passado Ainda na série B No Nautico Ele foi contratado De a parreta final Para substituir Jefferson Que não estava vindo Numa boa sequência O goleiro Foi bastante Foi uma das peças fundamentais Para permanecer no Nautico Na série B Na minha opinião Eu não sei como ele fez isso Não sei como ele fez isso Para mim foi Uma desonra Uma desonra completa Santa Cruz Deu vitrine para ele Ele fez o que ele chama a atenção De várias pessoas E ele retribuindo para o rival Não gostei não Quarto jogador da nossa lista Bala rebelado pela Santa Cruz Ele é um saidor duplo Porque ele já foi pro esporte No qual foi campeão da Copa do Brasil Em cima do Corinthians E foi uma desonra E foi uma desonra Sinceramente Ele saiu da área do Santa E disse que ele foi campeão no esporte Nada a ver E também foi pro Nautico Após sair do Santa O Nautico comprou ele E ele foi jogar pro Nautico É pra ser bem apagado Pouca gente Deve se lembrar dele Jogando realmente Pelo Nautico Ele também teve Outro passagem Pelo Nautico E outro pelo esporte A não ser essas que eu citei E a outra passagem dele Foi em 2012 Ou em 2013 Pelo Santa Cruz Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva Bate aí o botão de joinha Se quiserem partir de hoje Podem comentar à vontade Valeu E a boa desonata